Galera, acabou de lançar na Prime Video a segunda temporada de Além da Margem. E aí, teremos uma terceira temporada? Nesse vídeo, eu atualizo vocês sobre tudo o que sabemos até agora. Vamos lá! Fala galera, beleza? Lançada em 2022, a série é protagonizada por Josh Brolin, que vive o fazendeiro royal Abot. A série de ficção científica mostra o protagonista tentando proteger sua família após um desaparecimento desencadear uma série de eventos estranhos. Mas e aí? Afinal, teremos uma terceira temporada? Bem galera, até o momento que grava esse vídeo, a Prime Video ainda não falou nada sobre a renovação da série para uma terceira temporada. Porém, na minha opinião, a renovação é uma questão de tempo, já que a segunda temporada teve um desempenho melhor em relação à primeira, o que é um ótimo sinal. E diferente da Netflix, a Amazon Prime vem renovando suas séries com melhor performance rapidamente. Sendo assim, é praticamente certo que a terceira temporada deve acontecer. Outro indício dessa renovação foi citada pelo próprio ator, Josh Brolin, que abordou o tema da possibilidade de uma terceira temporada de Além da Margem já estar bem encaminhada. Ele comentou que não gosta muito de permanecer no mesmo projeto por muito tempo. No entanto, Além da Margem é uma obra no qual ele deseja continuar. Justamente pelo fato da série ter conquistado ele de uma forma inexplicável. Ele citou também o fato da renovação da série já estar bem encaminhada. Porém, faltando apenas alguns detalhes. Bem, mas e aí? Quando teremos uma terceira temporada? Bem galera, caso a renovação aconteça daqui para julho desse ano, levando em conta o intervalo entre o lançamento da primeira para a segunda temporada, podemos ter uma ideia de quando a terceira temporada da série pode estar chegando para a gente. A primeira temporada foi lançada em abril de 2022, já a segunda temporada em maio de 2024. Sendo assim, é muito possível que a terceira temporada esteja chegando para a gente entre março a junho de 2026. Agora, eu quero saber a sua opinião. Tá curtindo a segunda temporada? Na sua opinião, ela realmente tá melhor que a primeira? Já comenta aqui embaixo a sua opinião que eu quero muito saber. E não perde tempo e dá uma olhada em um desses dois vídeos que eu tô deixando aqui na tela final, que eu tenho certeza que você também vai curtir pra caramba. Até a próxima!